Estão vendo? Sim, vemos bem. Vou colocar aqui tela cheia. Boa tarde a todos. Meu nome é Janina Penske. A ideia deste espaço é contar a vocês sobre as transferências da região do LACNIC. Como obter endereços IPv4? Agora, pouco Alfredo contava a vocês que estamos na fase 3 de esgotamento de IPv4. Portanto, é realmente difícil poder obter endereços IPv4 para conseguir a implementação das suas redes. Em primeiro lugar, a primeira opção que sempre recomendamos é justamente a implementação de IPv6. Decidir fazer a implementação. Depois, vocês podem solicitar endereços IP ou LACNIC e entrar, como dizia Alfredo, na lista de espera. E a outra opção é realizar transferências. O que são transferências? Quando temos uma organização que não está usando mais um bloco de endereços, alocado por LACNIC em seu momento, quer transferir esse bloco para outra organização que tem uma necessidade de usá-los, os endereços. Esta transferência é feita através do LACNIC. É importante fazer por intermédio do LACNIC, porque, como já sabem, LACNIC é o registro regional que mantém o banco de dados dos recursos numéricos da internet. Portanto, é importante fazer as transferências por intermédio do LACNIC para poder manter sempre atualizado esse banco de dados desses recursos. Pois bem, que tipos de transferências há? Temos transferências por fusão, aquisição, reorganização ou relocalização. Podemos ter transferências de recursos de IPv4 dentro da região, chamados intra-HIR, que estão implementadas desde março de 2016. E temos transferências de recursos de IPv4 inter-HIR, ou fora da região, desde julho deste ano, 2020. Estas últimas duas não implicam uma compra e venda, porque continuam existindo as duas organizações, uma compra e venda de organizações. Uma simplesmente transfere os recursos para a outra. Algumas considerações para levar em conta estão estabelecidas no Manual de Política do LACNIC. Essas considerações, como eu dizia, podem ocorrer dentro ou fora da região, intra ou inter-HIR, as duas são implementadas pelo LACNIC. A organização também que recebe um bloco IPv4 pode transferir o seu bloco parcial ou totalmente depois de passarem três anos de que esse bloco tenha sido alocado pelo LACNIC. Também um bloco anteriormente transferido total ou parcialmente não poderá ser transferido novamente depois de um ano, até depois de um ano. E também é importante levar em conta que um recurso herdado, transferido, vai deixar de ser considerado herdado. Toda essa informação vocês podem encontrar no Manual de Políticas e o link fica aí na apresentação para que vocês possam acessar. Vamos ver agora alguns resultados sobre transferências dentro da região e depois veremos alguns dados sobre algumas transferências fora da região. Até hoje, foram transferidos 135 blocos ao todo dentro da região da América Latina e do Caribe, representando um espaço de 276.736 endereços IPv4. Se observarmos um pouco a evolução da quantidade de blocos transferidos na região, podemos ver uma evolução, houve um aumento da quantidade de blocos transferidos ano a ano, chegando ao máximo em 2019. em 2020, ainda não temos os números finais, embora pareça que possa ser menor. O importante é que tivemos muitas transferências que ainda estão em processo de análise, por isso é importante observar como pode ser a tendência disso neste gráfico, qual seria a tendência das solicitações de transferências na região. Isso vem aumentando ano a ano e o mais provável é que em 2020 também continue crescendo, como vocês podem ver neste gráfico. Outro dado interessante a ser observado é a quantidade de IPs transferidos por país ofertante. Chamamos assim a organização que pertence ao país que vai transferir os endereços e o país receptor ao país a qual a organização que recebe os endereços pertence. observamos um pouco a distribuição por país que oferece, por exemplo, Brasil, Argentina e Panamá, são os países que até hoje chegaram ao maior número de endereços IP transferidos por organizações em países ofertantes. e podemos ver também no gráfico os endereços IP transferidos por país receptor. Brasil também é o que lidera esse gráfico. Logo atrás vem o México, depois a Argentina. Deixo o gráfico aí para que vocês possam ver todos os países que tiveram transferências até hoje. Outro dado muito interessante de observar é a comparação das transferências da região com transferências em outros registros. Podemos ver, por exemplo, com o RIP, com o ARIN, com a PNIC e a FRINIC, podemos ver que há uma tendência de crescimento em termos das transferências da região em cada um dos RIRs. E podemos ver que o RIP e o ARIN são os RIRs que chegam ao máximo número de transferências em relação aos outros registros regionais. Quanto às transferências fora da região, em InterRIR, foi discutido durante muito tempo e houve muitas propostas nesse sentido sobre implementar ou não as transferências em InterRIR. Foram apresentadas nove versões de quatro propostas para políticas desse tipo de transferência. Em julho de 2020, só em julho de 2020, foi implementada esta política. E aqueles que já assistiram a alguma apresentação sobre isso sabem que implicou um trabalho muito grande, de mais de 25 pessoas, entre outros registros regionais, para ajustes de sistemas, processos, com o RIP, com o ARIN, com a PNIC e também com o NIC Brasil e NIC México. Inclusive, envolvendo outras áreas, como o TAC do LACNIC, que tiveram que participar também desse processo. Alguns resultados, até agora, sobre a implementação desta transferência fora da região. Até hoje, foi realizada uma transferência de um bloco barra 18 do Brasil para o RIP, ou seja, para a França especificamente. Mas temos oito transferências em processo de análise. Outro dado interessante para observar tem a ver com o movimento dos endereços IPs entre os RIRs. Podemos ver que o maior volume vai do ARIN para outras regiões, principalmente do ARIN para a PNIC. Seria o maior fluxo de endereços nesse sentido, nessa direção. E aparece também o LACNIC, com esta primeira transferência do bloco barra 18. Muito bem, vou deixar aqui também o link onde vocês podem encontrar mais informações sobre as transferências, tanto o INTRA como o INTER-HIRS, e sobre como solicitar para uma transferência, se quiserem começar esse procedimento. e vocês podem fazer qualquer consulta, tem um e-mail de contato, podem fazer esse e-mail que está na tela, hostmaster.lacnic.net. A ideia, então, era deixar a vocês esse conceito de transferência, que tipos de transferências existem, que podem ser feitas entre regiões e na região. Levem em conta essas considerações que, quando o LACNIC aloca um bloco IPv4, é preciso esperar três anos para poder transferi-lo. O resto das considerações está no manual de políticas, vocês podem consultar aí. Então, quis compartilhar essas estatísticas, porque são muito interessantes, são estatísticas até o dia de hoje. Muito obrigada. E estou atenta à pergunta, se houver alguma. Obrigada, Janina. Obrigada, Janina. Não tenho perguntas, apenas um comentário de Ricardo Patara. Ele faz uma observação. Foi um barra 19, o transferido Inter-HIRS. Obrigada, Ricardo. Obrigada, Ricardo. Vamos ter que atualizar esse dado. Pensamos que era um barra 18, porque, claro, saiu do Brasil. O Ricardo tem o dado mais fresco. Não sei se há alguma outra pergunta ou comentário. Não sei se há mais perguntas ou comentários. Não há mais perguntas. Muito bem. Muito obrigada. Muito bem. Muito obrigada. Bom, então, agora... Aí apareceu um... Um segundo. Fernando Frediani, eu tenho... Diz que tem uma pergunta ou um comentário, mas não diz qual é. Fernando, escreva, por favor. Darwin Santana pergunta. Quanto tempo leva o processo de análise? Bem, graças, Darwin, pela pergunta. Obrigada, Darwin, pela pergunta. Na verdade, o tempo é relativo. Não há um tempo específico para dar a vocês. Depende muito das respostas. É preciso fazer análise. Precisamos justificar uma série de coisas. Vai depender do caso. E também dos níveis de resposta daqueles que solicitam. Temos a análise do nosso lado, do lado do nosso RIR e também do outro lado do RIR. Então, temos que ver o tempo de resposta dos dois lados. Tanto dos que oferecem, como do que recebe. Então, vai variar de acordo com as respostas das organizações. Obrigada, Janina. Temos outra pergunta. Agora sim, de Fernando Frediani, que diz... Como o staff do LACNIC vê as solicitações de transferências que não podem ser justificadas pelo destinatário? Uma vez que a organização de origem declara que não tem uso para o bloco, esse bloco é recuperado? Deixe-me levar de volta a pergunta, desculpe. Vou ler novamente a pergunta. Um momentinho. Olá, Janina, se quiser eu posso responder ao Fernando. Sim, claro. Na verdade, nós, quando fazemos uma análise de transferência, não consultamos o uso que está sendo dado ao bloco. O que nós validamos do lado do oferente, ou seja, o que se valida é que haja um direito sobre esses IPs, que seja uma organização que pode transferir os IPs, os endereços, e vemos a necessidade do que tem o receptor. Entendemos que há muitas razões pelas quais uma organização pode querer transferir o bloco, ou seja, pode ser mais eficiente o uso dos IPs que tem, então, vai ficar com IPs sobrando. Isso poderia ser um exemplo, mas nós não fazemos essa consulta porque não é parte do processo nem da política. José Morales pergunta em espanhol. José Morales pergunta como confiáveis e seguras são as transferências? Bem, estou me ouvindo? Sim. Nós, no LACNIC, garantimos que aquele que solicita é aquele que é quem diz ser. No caso de ser o receptor, o LACNIC verifica se há uma justificativa da necessidade. Depois, depende do arranjo que façam as organizações, isso já é por fora do LACNIC. O LACNIC não se envolve nessa parte. Nós avaliamos, ou seja, quem solicita os IPs, quem vai transferir esses IPs, nós o que investigamos é se é quem diz ser. E, do outro lado, o receptor, digamos, a necessidade de receber esses endereços. Espero ter respondido à pergunta. Tenho mais uma de José Morales. E pergunta o seguinte, pode haver uma solicitação perante o LACNIC de IPv4, de transferências de IPv4, simultaneamente? Se pode... Na verdade, não há nenhuma política que proíba isso. Estou pensando em algum caso real. Entendo que não aconteceu algo assim. Talvez eu me engane, mas estou pensando em um caso. Alguém que peça o IPv4 e entre na lista de espera e, ao mesmo tempo, é solicitada uma transferência desculpe, Janina. Há uma questão de timing, de tempos aqui. No momento de receber o IPv4, não pode... A organização não pode ter esse espaço recebido. Ou seja, se tiver as duas solicitações abertas e a transferência é resolvida e recebe o espaço da transferência, não vai poder receber o IPv4. O ideal é que solicite primeiro o IPv4 no LACNIC e depois, sim, a transferência. Porque no momento que recebe a transferência, passa a ter o espaço que foi alocado pelo LACNIC, porque não diretamente se mudou o registro. Não sei se eu estou conseguindo responder a pergunta. Obrigado, Alfredo. O ponto assinal é Edmundo Casares, em espanhol. O ponto é que a lista de espera é para uma alocação inicial. Ah, perdão. Desculpe. O comentário dele foi dividido. Ele diz que a alocação é para uma alocação inicial. No ponto de espera, se tiver tido uma transferência anterior, então já não é inicial. José disse que sim, responderam a sua pergunta. Carlos, deixa para comentar sobre o que falou Edmundo. Eu posso ir um passo atrás na pergunta de José, porque eu peço que ele nos deixe pesquisar um pouco mais, porque não tivemos um caso assim como esse, e fico sem dúvida sobre como lidar com isso. Eu prefiro ler a política e lhe dar uma resposta mais completa. Então, ele pode encaminhar um e-mail para a Janina, e a gente responde. Quando surgem esses casos novos, é bom fazer uma análise mais profunda. Não sei se você quer referir alguma coisa a respeito do que falou Edmundo. Sim, desculpe, eu me perdi um pouco. Eu posso referir. Edmundo assinalou que não seria uma alocação inicial. De fato, como Alfredo assinalou, são casos que vão surgindo, são coisas novas que são implementadas, que vão ocorrendo, são casos excepcionais o tempo todo. Então, como esse caso não foi visto, eu acho que também, além da resposta que Alfredo assinalou, é importante que tudo isso seja coordenado com o NIC Brasil e o NIC México, porque sempre temos que trabalhar com o critério comum. Por isso, é melhor que todos possamos chegar a um acordo sobre esse tipo de casos para dar uma resposta em conjunto. e então, A CIDADE NO BRASIL